Ela tá na academia querendo emagrecer Vou te dar só um conselho, o que tu tem que fazer Então para com essa porra que tu quer fazer dieta Se tu quer ficar goiçosa, mulher Para com isso, mulher Esqueça essa porra de fazer dieta Olha o GW que dá pra você Se tu quer ficar goiçosa, mulher Toma leite, toma leite, toma leite, toma leite Na xereca, leite na xereca Não precisa tu se preocupar, com certeza tu vai sentar a ver Já que tu quer ficar boa, mulher Toma leite, toma leite, toma leite, toma leite Na xereca, leite na xereca, vai Toma leite na xereca, leite na xereca, leite na xereca Toma leite, 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 toma leite... Ela tá na academia querendo emagrecer Vou te dar só um conselho, o que tu tem que fazer Então para com essa porra que tu quer fazer dieta Se tu quer ficar goiçosa, mulher Toma leite, 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 toma leite... Ela tá na xereca, leite na xereca, leite na xereca, leite na xereca, leite na xereca Para com, para com isso, mulher Esqueça essa porra de fazer dieta Olha o G.W.H. pra você, se tu quer ficar goiçosa, mulher Toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leite na xereca, leite na xereca, leite na xereca Não precisa tu se preocupar Com certeza tu vai sentar a vera, já que tu quer ficar boa, mulher Toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leite na xereca, leite na xereca, vai Toma leite na xereca, leite na xereca, leite na xereca Toma leite, toma leite na xereca, leite na xereca, leite na xereca, leite na xereca, leite na xereca Lançamento do Tetemos, essa daqui eu sei que é brava, tá ligado Hã?